Pari especial, Fro Brian. Vamos acompanhar. Foi dando a partida para este que é o sexto par do programa. Atrasou-se, Maquia Chico. Na briga pela primeira colocação. Aqui por fora nós temos de Alera Bono. Lá por dentro nós temos Moriba Fly. Pelo meio de raia nós temos a número 5. Moriba Fly aparentemente dominou o pario. Moriba Fly do Roger Mendes Catedo. Depois na briga com o número 5. O Tavista. Vamos acompanhar.